E mais uma vez parece que temos mais um erro fatal sobre The Thundermans rolando por aí. Muitos estão dizendo que os personagens de Os Thundermans estão confirmados 100% para aparecer em Força Danger. A Phoebe, o Max, o Billy, a Nora, a Barbie e principalmente o Hank Thunderman, o Superman do Dangerverse. Por causa de uma das promos dos próximos episódios de Danger Force. Ter mostrado um cara parecido com o Hank usando o traje do Capitão Man. Mas da onde que veio essas informações? Será que isso realmente tem algum fundamento? Eu já adianto que é um erro fatal. E eu vou explicar tudo agora para vocês entenderem. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz. E será mesmo que teremos os Thundermans em Força Danger? Do nada isso? Isso começou a ser falado por causa de um canal no YouTube que disse em alguns vídeos que os personagens principais de The Thundermans iriam voltar agora na segunda temporada de Força Danger. E ainda que a segunda temporada seria a última. Só que eu já adianto que provavelmente isso não é verdade. Não será a última. Não tem nada que confirme que a segunda seja a última. Mas muitos vieram me perguntar se é verdade que os Thundermans iriam aparecer em Força Danger. Quanto a isso, realmente não. Não é verdade. Era tudo mentira! Era! Ah, não, não, pera... Ah, era, 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 era tudo mentira. É uma teoria de fã, assim como eu sempre faço várias teorias desse tipo. Porém, eu nunca confirmo nada. Eu nunca falo, vai aparecer mesmo, vai acontecer. Eu falo, oh, pode acontecer, talvez aconteça. Já procurei saber sobre alguns atores de The Thundermans, se eles vão mesmo aparecer em Danger Force pesquisando. Só que até o momento não tem nenhuma declaração, não tem nada de os Thundermans em Danger Force. No máximo, tivemos referências básicas ali na série, em cenas antigas do crossover Danger Thunder, sendo colocada no primeiro episódio de Força Danger. E a única coisa suspeita que rolou recentemente foi envolvendo dois personagens, dois atores do elenco de The Thundermans, no caso. O Jack Griffo, que interpretou o Max, e a Maya Lee Clark, que interpretou a Chloe. Que postaram algumas coisas suspeitas no Instagram. Só que isso aí eu vou deixar pra outro vídeo, a conversa pra outro vídeo, tem muito vídeo pra sair no canal. Enfim, um dos Thundermans mais cogitados para aparecer em Força Danger foi o Hank, né? Porque o Hank, ou como é o alter ego dele, Thunderman, tem uma amizade no passado não revelada com o Capitão Man. Na verdade, foi revelado, mas não tem detalhes sobre essa amizade. O próprio Capitão Man acabou dizendo isso no crossover Danger Thunder, quando ele encontra a Phoebe, a filha do Thunderman, e ele reconhece ela por causa do seu superpoder. Só que ele acaba chamando ela de Freebie, não Phoebe. E ainda diz que conhece o pai dela. Além de fazer um tipo de piada com a morte do pai dela, com a morte do Thunderman, que nunca aconteceu realmente essa morte. O Ray diz a Phoebe, eu sinto muito pelo seu pai, eu não pude ir ao funeral dele, porque eu tinha uns ingressos para ir a um jogo no dia. E aí a Phoebe, sem entender nada, apenas diz que o pai dela não morreu, né? Que ele tá vivo. E o Ray, sem graça, responde que está tudo bem, então. E se um dia, numa próxima vez, se o pai dela morrer, se não tiver um jogo, ele vai ao funeral. Bem doido, né? Nada a ver essa cena aí. E ainda tem uma cena deletada, que inclusive, se vocês aí quiserem, um vídeo sobre cenas deletadas de Henry Danger, porque eu achei muitas cenas. Então deixa aí nos comentários se vocês querem, e se inscreva no canal também para não perder. Bom, na cena o Ray menciona novamente o Thunderman, e ele ainda bate na mesma tecla do Thunderman ter morrido, do Hank ter morrido. E se você não entendeu porque que o Ray tá achando que o Thunderman morreu, achou que o Thunderman estava morto, tem outros dois vídeos aqui no canal que eu explico tudo. Eu vou deixar os links na descrição. E tem um outro motivo para o Thunderman ter sido mais cogitado para aparecer em Força Danger, além disso aí. É por causa de algumas promos dos próximos episódios de Danger Force. Umas promos que o povo interpretou errado, mostrou uma coisa muito suspeita. Alguém que não é o Raymond de Star Manchester, vestido com o traje do Capitão Man dentro do Man Bug, o carro do super-herói Capitão Man. E aí, se alguém aí foi confundido com o Thunderman, pelo menos em alguns comentários, principalmente de um inscrito aqui do canal, acharam que era o Thunderman. Dizia que parecia o Hank, que além do Hank aparecer em Danger Force, ele usaria também o traje do Capitão Man. Isso é bem aleatório. Realmente, se a gente olhar, não tem lógica. Por que o Thunderman vai usar o traje do Capitão Man, sendo que ele tem o seu próprio traje de super-herói? A não ser que ele tenha ficado com inveja do traje do Racer melhor que o dele. Faça sol ou faça chuva, eu ainda acho que os trajes dos Thundermans são inferiores aos de Harry Danger. Até o de Danger Force é melhor, desculpa aí. Se você discorda, tudo bem, essa é só a minha opinião, ok? Eu falei o modelito, foi o maridinho que deu pra você? Então, pessoal, deixando claro, não é o mesmo Thunderman. Não, não, não é o Thunderman. Não tem nada a ver com o Thunderman, até porque já foi confirmado que o ator que estava vestindo o traje do Capitão Man não é o Chris Tellman, o ator que interpreta o Hank, e sim o Benji Rokes, o ator que interpreta o crianção. E eu acho que vai ser muito engraçado ver ele como o Capitão Criança, no caso. Não seria Capitão Man. E até mesmo a gente vai ver o Jeff Bocó Bilsky com o traje do Capitão Man. E ele vai entrar no Man Bug também, vai usar o Man Bug, vai roubar no caso. Bom, se o Ray é o Capitão Man, o crianção é o Capitão Criança, o Jeff deve ser o Capitão Bocó. E essa treta de três capitães aí gerou até uma brincadeira com aquele meme clássico dos Homens Aranhas apontando um para o outro, que foi referenciado até no novo filme do Spider-Man No Way Home. Peter! Oi! E eu acredito que eles vão fazer referência ao meme, referência ao filme, já que até o diretor Mike Carroll acabou postando como forma de divulgação do episódio. E ele editou o meme dos Homens Aranhas e colocou as caras, colocou os rostos dos capitães no lugar dos miranhas. Além de que também foi divulgada uma foto do meme sendo refeito oficialmente pela Nickelodeon. E pelo que eu entendi, as pessoas vendo três Capitãos Mans, elas vão estranhar. Capitão Mans ou é Capitã Smith? Elas vão ficar até confusas para saber quem é o verdadeiro, mas pensando nisso, se o Drex realmente tivesse assumido o manto de Capitão Man, ele não iria precisar apagar as memórias dos cidadãos de Suelville, já que as pessoas não conseguem diferenciar um Capitão Man do outro, principalmente o Capitão Man do Jeff e o Capitão Man do Criança, que são falsos na cara dura, a diferença do Drex para o Rey, eu acho que não. Assim como se fosse o Thunderman ali, eu acho que as pessoas dentro da série não iam reconhecer. E o episódio que vai acontecer de ter três Capitães, Capitãos, será o episódio 7 da segunda temporada, o próximo episódio que vai lançar nessa quinta-feira, na quinta-feira, na verdade já é quinta-feira. Então eu acho que no momento que eu postar esse vídeo já vai ter saído o episódio, mas eu só estou deixando tudo claro aqui para vocês. E também eu vou trazer uma análise para o canal aqui, completa, na semana que vem, porque tem muita novidade para postar antes disso. E é pessoal, os Thundermans não vão aparecer, eu queria muito que eles aparecessem, fazendo um novo crossover com o Danger Everso, ia ser muito legal. Só que não é uma coisa tão simples, pode ser sim que ainda venha a acontecer isso futuramente, já foi anunciado o filme de Harry Danger, eu não duvido mais nada. E para terminar tudo, a única vez que tinha contexto para os Thundermans aparecerem, realmente, de fato, era naquele especial que teve de Danger Force no último que teve, até que eram quatro episódios seguidos. E eu acho que daria muito bem para eles aparecerem, né? Tinha tempo suficiente para botar os personagens de os Thundermans, se não tivessem enrolado em algumas partes como enrolaram. Até porque, quando o Capitão Mel havia dito que chamou ajuda para combater os vilões, deu a entender ali que era uma ajuda bem da hora, tipo os Thundermans no caso, né? Não só o Harry. E, sério, né? Está cheio de erro aí de conexão de os Thundermans com o Harry Danger. Os fãs fizeram uma vez sobre o Blackout, o vilão que apareceu no episódio Retorno do Kid de Danger Force, ter sido mencionado em um episódio antigo de The Thundermans, mas no Google consta que não é Blackout, que é Black Bolt. A não ser que isso aí tenha errado também, pode estar tudo errado. Enfim, acontece confusões nas cabeças dos fãs, é normal. As teorias deixam todos nós empolgados. E eu até queria, realmente, que essas confusões fossem verdadeiras, né? Que os Thundermans aparecessem. Seria muito bom ver outros super-heróis em Força Danger, além da Força Danger do Capitão mesmo. Mas se aí vocês entenderam tudo, comentem aí abaixo que eu vou estar lendo e respondendo. E eu fiz um outro vídeo sobre os Thundermans em Danger Force. Só que, é claro, é apenas de referência que teve ali. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like.